Fala aí gamers do YouTube, dos firmezas, aqui é o ProGames, tô trazendo aqui mais um vídeo pro canal E galera, hoje tô trazendo aqui como fazer a pintura fosca perolada Eu não sei se muita gente sabe, mas mesmo assim eu vou trazer aqui pro canal Eu tô aqui com dois convidados, que é o Vinicius, fala aí, Vi E aí galera Eu tô aqui também com o Enzinho E aí rapaziada Vamos aí então galera Eu não sei se dá pra ir aí, mas É, pra fazer essa pintura eu vou mostrar aqui agora Vocês tão aí atrás? Caralho, vocês tão aí atrás É verdade Caralho, que escroto, cara Dá pra ver aqui Tá galera, primeiro vocês vão em pintura Vão em cor principal e eu recomendo assim E eu recomendo preto, mas a minha cor, eu vou fazer minha cor aqui Vocês vão apagar a pó e vão pôr essa cor Mas preto e eu vou pôr Vamos aprovar, é o Ilanzinho Tá certo Vocês vão ver em fosco, vão pôr ou preto, né Ou roxo, esse roxo aqui que não sei falar o nome secundário ali Que é um nome bem escuro também, não entendi Vocês vão pôr ele, vai voltar galera E agora vocês vão em metálico Vão passar aí em cima de alguns aqui Depois você volta Tudo, vai em placa Muda pra qualquer placa que você quiser Volta e vai em pintura de novo Cor principal e aí o perolado vai liberar Tá vendo? E eu recomendo vocês pôr azul ultra Tá galera? Que essa cor que eu inventei ficou boa pra caramba E foi um dos melhores Então azul ultra aqui Deu pra perceber, né? Que já deu aquela diferenciada maldita, né? Tá, aqui dá o azul ultra Se vocês puderam ver aí A roda vocês podem pôr qualquer cor Sei lá E deixa eu ver o que eu vi aqui, vai Porra Mano, é bom pôr um roxo, né? Sei lá, olha que top isso aqui Vou pôr esse rosa choque Na verdade, né? Aí, peraí, deixa eu ver aqui Nada a ver, mano Peraí, vamos ver aqui Ficou top, né? Opa, aqui o roxo Olha aqui, galera Que foda Ficou muito foda, né galera? Então agora eu vou sair ele fora Pra gente ver aqui Como é que ficou esse carrinho maroto Bem que tá de noite, né? Eita, pô, vocês bugaram aqui Galera Caraca Na moral, ficou muito pica, galera Deixa eu abrir o carro aqui Funções aqui Motor ligado Calma Deu meio que um azul ultra aqui na parte da frente É, em todo carro, né cara? Bom, galera Deixa eu todas as portas abertas E agora, galera Eita, pô, o que que é isso? O que que é? Galera, agora, olha Essa aqui é a diferença, cara Peraí, deixa eu abrir aqui O bagulho não abriu todas as portas, velho Vai explodir o carro, animal Vai explodir o amor do carro, né? E ó, deixa eu entrar aqui Carambos, hein velho É, pô Aí Aí galera Dá uma diferenciada bonita assim, sabe? Fica um azul ultra assim Fica batendo, né? Com o estilo do roxo Sei lá, velho Eu só sei que ficou bem bonito E o que vocês acharam aí, galera? É, ficou roxo É, ficou bonito, mano Ficou da hora Aí galera, aqui na frente tá pra vocês verem que tem hora que fica roxo, azul junto, ó Mexendo a tela aí pra vocês verem É só entre o roxo e o preto É, e também tem o preto, galera O preto também dá uma diferença muito bonita e é isso, né galera? Então vocês estão vendo aí, ó Aqui na porta também dá uma diferenciada assim, ó Devagarzinho, mas dá E... Ficou top Então é isso, galera Espero que vocês tenham curtido É bem fácil, bem rápido de fazer essa pintura Eu vou ficando por aqui Se curtiu, like favorito Se possível, inscrever-se E... Comenta aí o que vocês acharam da cor e se aprenderam Então... Galera, eu vou ficando por aqui Valeu, falou E dá um tchau aí, galera Falou, galera Falou, galera